O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o mel, depois tirou Eu tento esquecer, mas não consigo Pois o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo, eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite eu sinto falta do meu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu já tentei ficar com outra pessoa, mas não deu Sei lá, faça sempre alguma coisa toa pra me conquistar Que eu comparo cada beijo com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois o meu coração ainda é seu Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu já tentei ficar com outra pessoa, mas não deu Sei lá, faça sempre alguma coisa toa pra me conquistar Que eu comparo cada beijo com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Não dá pra sentir outro desejo Pois o meu coração ainda é seu Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Tchau 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 Tchau